Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ano utilitários. Hoje separei aqui para vocês Forge F75 à venda a partir de 14 mil reais. Bom, todos os anúncios aqui são da LX, né? Eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores. Caso você goste aqui de algum dos anúncios, gostou, quer entrar em contato, conversar com o dono, eu peço que você fique até o final do vídeo porque lá eu explico passo a passo de como fazer para que vocês entrem em contato aí com os vendedores, tá bom? Mas lembrando pessoal, tomem muito cuidado, sempre sigam as dicas, nunca deixe ir a jantar, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e por favor, leve sempre aí o seu mecânico de confiança, tá bom? E claro pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, é rapidinho, não custa nada, aproveita deixe bastante like também, isso me motiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês. Não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber, deixe também sugestões aqui de utilitários que eu possa trazer aqui no canal, tô sempre lendo, enfim, aí eu trago para vocês, tá bom? É isso aí, e bora para os anúncios! Primeiro anúncio trouxe aqui para vocês um Ford F75 no 70, localizado aí no Vale do Paraíba, São Paulo, bom, aqui pessoal, como eu sempre converso com vocês, né, são veículos usados, enfim, então acaba sempre tendo detalhes. Esse aqui me parece, né, que a pintura já não tá 100%, a parte da janela aí, né, tá com alguma coisa tampando, então provavelmente tá quebrado ali a parte da janela, então vai ter que arrumar também, mas ele tá muito bom de estrutura, tá? Carroceria tá boa ainda, enfim, na descrição ele diz aqui que ele vende uma caminhonete F75, anos 70, com motor de Opala, quatro cilindros de gasolina, quatro pneus cravo, bom para lama, né, e terra, ela é 4x2, documentação ok, e ele aceita trocas também, num valor de 14 mil reais. Segundo anúncio, separei aqui para vocês, pessoal, uma F75, tá, localizada em Caçador, aí no oeste de Santa Catarina, ela tá bem conservada até, por ser um veículo antigo, né, enfim, a estrutura aqui do veículo tá muito boa, é, a pintura aparentemente também tá, claro que tem alguns detalhes de uso inevitável, mas nada tão grave, tá? Tem essa foto também que ele postou com várias fotinhas, né, mas ficou pequeno aqui para analisar, então acaba que não valendo muito a pena postar fotos assim, tá? Seria ideal mesmo postar aquela foto grande mesmo, para dar direitinho para enxergar. Bom, na descrição ele comenta que ela é 4x4 reduzida, funciona tudo, motor original 6 cilindros cadastrado, documentação todo ok, rodas da F1000, pneus em bom estado, detalhes na lata, pois é um carro de 60 anos, tá? Então, como eu disse para vocês, sempre vai ter alguma coisinha aí, né, para arrumar. Bom, num valor de 20 mil reais. Bom, pessoal, nesse terceiro arom, se eu separei aqui para vocês, uma F75, ano 74, tá localizada na Paraíba, tá? E, bom, o que que acontece aqui? A gente consegue observar que tá faltando muita coisa, né, vidros, a pintura não tá nada legal, enfim. Acontece que isso aqui, pessoal, é um projeto, tá, que tá faltando concluir. Então, eu vou ler a descrição para vocês, para vocês terem uma ideia do que tá faltando, do que ele já fez também. Ele comenta que ele não aceita trocas, tá? Ele vem de uma picape F75, ano 74, projeto faltando concluir. A lanternagem, ele comenta que já foi toda feita, tá? As chapas foram viradas todas na metalúrgica, todo o serviço de solda já foi concluído. Faltando só a pintura, ele diz que tem todos os vidros, tá? Motor original, câmbio de quatro marchas no assoalho, tem também todas as rodas originais, que já são quatro por quatro funcionando. A documentação e recibo estão prontos para transferência, tá? Então, são esses detalhes aí que vão ter para faltando, né, para completar aqui o projeto e, enfim, é isso. Num valor de R$ 25 mil. Quarto anúncio trouxe aqui para vocês uma Ford F75, ano 76, localizada em Castro, em Ponta Grossa, no Paraná. Essa aqui, pessoal, tem esse detalhe aí, né, na parte da frenteira mesmo, né, principalmente na pintura, mas de resto tá muito bacana, tá? Tá ótimo de estrutura, a pintura da lateral aí tá muito boa, né? Realmente só tem esse detalhe da frente aí para arrumar. Na descrição ele diz aí, bom, ele vem de uma F65, ano 76, tração 4x2, motor 4 cilindros, 8 válvulas, suspensão por cima do eixo, com direção hidráulica, kit lift carroceria, vidro elétrico, interno e saboa, banco da S10, avalanca de câmbio embaixo, freio original, grade dianteira de luxo e ele diz que vende ou troca, tá? Por moto, carro ou algo do interesse dele. Num valor de R$ 26 mil. Bom, aqui no próximo anúncio eu trouxe para vocês uma F75, ano 74, 75, localizado em São Pedro do Sul, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E, bom, essa aqui, pessoal, ela tá bem bacana, tá, assim, né, ótima de estrutura, tem esse detalhe principalmente no capô, né, de pintura para fazer, mas de resto realmente tá bem conservada, tá? Aqui na parte do interior do veículo, volante e painel estão ok. Os bancos, pessoal, tem essas manchas aí, não sei se é do banco, tá? Ou se realmente aí tá um pouco manchado o banco, enfim. A do motorista, como a gente consegue observar, né, o banco aí tá um pouquinho rasgado também, creio que se colocar uma capa já resolva aí, né, já dá para esconder até futuramente arrumar. E na descrição ele diz que ele aceita trocas, tá? Que é uma raridade essa Ford F75, ano 74, barra 75, só bater o arranque e sair andando, barra e setor com direção da Ranger, motor 4 cilindros, caixa 4 marchas embaixo, documentação toda em dia, tá? E ele aceita trocas também por carro, num valor de 28 mil reais. Sexto anúncio, trouxe uma F75, localizada em Tocantins, tá? Deixa eu ver aqui, não deixar o ano dela, mas enfim, ela tá super bonitona, né, gostei muito da cor dela, uma laranja bem bacana. Ela tem seus detalhes de uso, tá, pessoal, inevitável, mas realmente tá aqui super conservadinha, interior da cabine também, dá uma olhada nesses bancos, né, super conservados, volante e painel também estão ok. E na descrição ele diz aqui que ele não aceita trocas, que é pra quem gosta de um modelo antigo, né, essa aí é uma F505, com motor 6 cilindros a gasolina, tá? Bom, num valor de 30 mil reais. E em sétimo e último anúncio, trouxe aqui pra vocês essa última belezura, ano 76, localizada em Blumenau, no norte de Santa Catarina, e ela tá em perfeito estado, tá? Pintura excelente, não tem assim nada pra fazer, pelo menos por foto, né? A carroceria, claro que não tá assim, né, 100% de pintura como a cabine está, mas também, pessoal, pouca coisa aí. Interior aqui da cabine, volante, bancos, painelzinho, enfim, pessoal, tá impecável realmente, é, creio que seja só pegar e andar mesmo, vamos dar uma lida aqui na descrição pra ter certeza. Ele diz que ele não aceita trocas, que ele vende uma picape Ford F75, ano e modelo 76, traçada 4x4, motor a gasolina, é o terceiro dono, tá? Por ser o terceiro dono, tá super conservada, né? E, bom, ele diz também, né, que tá bem conservada, e é isso, documentação 100% livre pra transferência, ou coisa boa, no valor de 35 mil reais. E aí, pessoal, gostaram aqui dos anúncios? Eu espero muito que sim, espero também que se você não for inscrito, que você já se inscreva aqui no canal, tá bom? É rapidinho, aproveita, deixa bastante like também, tá? Isso me motiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Por favor, pessoal, não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade, tá? Quero muito saber. Nos deixa também um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Tô sempre interagindo aqui com vocês, deixa também sugestões, né, de utilitários que eu possa trazer aqui. E é isso, tá bom? Agora eu vou estar explicando melhor pra vocês como fazer pra entrar em contato com os vendedores. Mas antes, quero a atenção aqui de vocês, tá bom? Eu peço que vocês sigam sempre as dicas aqui de segurança, porque, lembrando, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores. Então, por favor, tome muito cuidado. Nunca dê de ir a jantado, verifique o lugar aí que vocês forem visitar o veículo, levando sempre o seu mecânico de confiança, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus possa aí continuar abençoando aí a cada um de vocês, tá bom? E é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? No anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei, que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa vem, né? Bom, anúncio aqui, né, não queremos ver agora. Agora, vamos lá. Tá vendo que tem o título aqui, ó? Chevrolet Corsa à venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho e aí vai aparecer aqui, ó, contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo, vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios. Mas, enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato, é só clicar no link número 3 e vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né, que é o valor aí. E tá vendo nesse chat aqui em laranja? Vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né, porque eu não quero entrar em contato com os vendedores, mas tá bom. É isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né, que não abre o anúncio. Bom, vamos aqui, vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2. Foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né, ó. Temos mais fotos aqui do veículo. Tem, enfim, né, como eu sempre falei pra vocês. Ah, quero entrar em contato, chat laranja aí, vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês.